Música Mais de 11 bilhões de reais foram investidos nos aeroportos que vão receber os turistas da Copa do Mundo. Sobre a fiscalização, a gente conversa agora com o diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis. Diretor-presidente, e aí, como é que está a fiscalização para a Copa do Mundo? Está tendo muitas autuações? Como é que está essa questão? O ANAC está trabalhando em 42 aeroportos presencialmente, controlando mais 46 do centro de controle que a gente tem aqui no Rio de Janeiro. Temos mais de mil servidores envolvidos nessa operação e até agora, onde apuramos, está tudo dentro dos conformes. Estamos fiscalizando tanto o cumprimento dos direitos dos passageiros pelas empresas aéreas, como o cumprimento dos horários das empresas aéreas e da aviação executiva. Muito importante nesse período de organização de um grande evento, que os horários sejam respeitados. Ou seja, se você tem um voo às 8 horas da manhã para operar, que opere dentro daquele horário de fato. A aviação executiva é a mesma coisa. A aviação executiva precisa utilizar o aeroporto, ela tem um tempo máximo que ela pode parar no aeroporto para poder dar espaço para outras aeronaves operarem. Então, nós estamos fiscalizando isso. Por enquanto, está tudo dentro da normalidade, poucos autos de infração emitidos. Temos percebido que a aviação está fluindo normalmente. Como é que foi o trabalho da agência nesses últimos anos para chegar nesse resultado que a gente está vivenciando agora na Copa do Mundo? Bom, a agência tem se preparado desde o primeiro evento que a gente participou, que já era Rio+, então foram três grandes eventos que nós participamos e fizemos um grande planejamento. Começamos com a Rio+, depois a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude, que foi onde teve uma grande demanda no mesmo dia para o Rio de Janeiro. Todos esses eventos tiveram características diferentes, mas serviram para a gente melhorar e aprimorar nosso planejamento para este momento. Então, a Copa do Mundo é onde a gente tem, de fato, um grande movimento para muitas cidades. A gente necessita uma grande fiscalização, mas entendemos que estamos bem preparados com o planejamento que foi feito com todos os outros órgãos de governo. Qual são as dicas para os passageiros que estão chegando, passageiros estrangeiros, passageiros brasileiros, o que eles têm que ficar atentos, como eles podem reclamar, enfim? Bom, a nossa sugestão sempre num momento como esse, de grande demanda, é que os passageiros cheguem com mais antecedência no aeroporto. É se você chegar, pelo menos, com uma hora e meia de antecedência no voo doméstico, pelo menos duas horas e meia, três horas no voo internacional, e que tente fazer seu check-in antes, despache sua bagagem antes, para poder fluir com tranquilidade. Para não ter nenhum problema de atraso, para você, muitas vezes, estar tendo engarrafamento para chegar no aeroporto, você tem uma movimentação maior na cidade, e perder um voo, às vezes, atrapalha você de não assistir seu jogo. Então, é importante que o passageiro se antecipe um pouco para chegar no aeroporto. Qualquer problema, nós orientamos o passageiro que busque, inicialmente, a empresa aérea. É quem tem capacidade de resolver. Não resolveu com a empresa, procure um funcionário da NAC naquele aeroporto, ou ligue para o nosso 0800 ou no nosso site, na internet, para fazer a reclamação. Mas nós estamos acompanhando os maiores problemas que aconteceram. O senhor podia acertar alguns dos deveres das companhias aéreas, das empresas, que elas devem respeitar para os passageiros ficarem atentos? Lógico. Passageiro, em qualquer caso de problema operacional, por exemplo, atrasos superiores a quatro horas, cancelamento do voo, ou o passageiro que tem a reserva de um voo, chegou naquele voo, o voo está cancelado, ele não conseguiu embarcar naquele voo, teve um overbook. Então, a empresa aérea tem que, necessariamente, acomodar o passageiro em outro voo dele, da mesma companhia ou de outra companhia. É prestar alimentação, quando for mais de duas horas de atraso, quando o cancelamento gerar um problema de mais de duas horas, e a partir de quatro horas acomodar o passageiro, seja no hotel ou num outro local adequado. Então, esses direitos, a empresa aérea é obrigada a passar para o passageiro na hora que ele tiver o problema. Tem um folhetinho em todo o balcão que ele tem que pegar, ele tem que pegar aqueles direitos para se poder cobrar da companhia aérea. Perfeito. Diretor-presidente da ANAC, Marcelo Guaranis, do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo, na Copa das Copas.